E a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça deve acontecer na primeira semana de abril. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, Felipe Francisquini, do PSL do Paraná, afirmou que se o texto que trata da aposentadoria dos militares não atrasar e for entregue à Câmara, como previsto, na quarta-feira, a votação da reforma da Previdência na CCJ deve acontecer na primeira semana de abril. O calendário mais otimista era o dia 28 de março, mas o mais pé no chão sempre foi o dia 3 de abril, isso contando que a proposta sobre os militares chegará durante esta semana que se inicia. Depois de ser analisada pela CCJ, a reforma da Previdência será encaminhada a uma comissão especial que debaterá o conteúdo do projeto e como os nossos políticos vão se posicionar. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o jornalista Cassiano Arruda Câmara. Bom dia, Cassiano. Bom dia, Mara. Não existe nada mais importante no momento vivido pelo Brasil do que a reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi muito mal apresentada e pior discutida na última campanha eleitoral, quando tratou-se, sobretudo, do aspecto eleitoral, de quem podia ganhar alguma coisa com aquilo. Passada a eleição, é hora de se encontrar um caminho. Não existe alternativa que não seja uma reforma da Previdência, porque o Brasil que está quebrado, quebrará ainda mais rápido. Agora, o que é que nós observamos? É a completa falta de coordenação entre a representação política do Rio Grande do Norte. Eu li uma entrevista do deputado mais votado, Ben Leocardio, em que ele usa aquela velha posição dos... Embora ele seja representante do novo, ele fala como os políticos de antigamente. Nem sim, nem não. Antes, pelo contrário. A reforma será aprovada, mas será aprovada se existirem mudanças. Quais mudanças? O que me preocupa é um outro aspecto. É o aspecto do próprio governo do Estado. A governadora Fátima tem dificuldades enormes em relação ao tema, porque no Senado ela foi uma ferrenha adversária de qualquer tipo de reforma na Previdência. Ela chegou a afirmar que não havia necessidade. No governo, a situação é outra. E mais, além de vencer esta barreira, imposta por ela própria, a governadora tem outro problema. É que o super-ministro da Economia, Paulo Guedes, ele condicionou qualquer ajuda aos Estados, a posição daquele Estado em relação à reforma da Previdência. E como é que o Rio Grande do Norte vai ficar? E como é que a governadora Fátima vai ficar? O PT tem um deputado federal. a deputada Natália Benevides, que tem assumido uma posição de radicalismo na oposição. Será que a governadora Fátima tem meios de conversar com ela? E os outros sete deputados? De qualquer forma, chegou a hora da discussão. Você colocou muito bem um itinerário de como vai ser essa votação. Mas a discussão efetiva, o assunto entra efetivamente em pauta a partir desta quarta-feira, com a instalação da Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira barreira que precisa ser tratada. E eu não tenho visto preocupação em se discutir o assunto. Esse não é um assunto de Brasília. Esse não é um assunto de Bolsonaro. Esse é um assunto do Brasil. E se nós fazemos parte desse Brasil, precisamos dizer o que achamos e o que vamos fazer. Obrigada, professor, pelo comentário. Até amanhã. Até amanhã. E veja a seguir fila harmônica.